Um grupo de homens do mar passou por um susto digno de virar filme Ao deixarem o porto do Recife rumo a Fernando de Noronha Eles foram atingidos por ondas gigantes que afundaram a embarcação a 20 quilômetros da costa Perdidos no mar, eles conseguiram se agarrar em pedaços de madeira E nadaram por mais de 5 horas até chegar à praia em Olinda Na casa de Silvio, o dia começou com a família reunida e festa Viva! Silvio só faz idade nova no dia 7 de outubro Mas sem dúvida, hoje é sim dia de comemorar a vida dele E de mais 5 pessoas que sobreviveram a um naufrágio A mãe de Silvio estava bastante emocionada Estou muito feliz que ele está vivo E salvou os amigos O pai, que é militar aposentado da Marinha Parecia não acreditar que o filho mais velho conseguiu escapar de um naufrágio Muito raro mesmo um acontecimento desse de se salvar todos O barco que Silvio estava com outros 5 tripulantes Pertence a uma indústria de alimentos E todos são funcionários dessa empresa A embarcação saiu do porto do Recife por volta das 4h30 da tarde de ontem Em direção ao arquipélago de Fernando de Noronha O barco estava carregado com material de construção e alimentos Silvio, que trabalha operando motor de barcos Disse que a viagem já durava cerca de 2h30 Quando as ondas fortes começaram a cobrir a embarcação A 20 quilômetros da costa de Olinda Quando de repente começou a chegar umas ondas muito altas Que cobriu o barco E o barco inclinou A água entrou pela chaminé do motor E o motor parou E o barco não conseguiu mais voltar para a posição dele Ele foi inclinando e eu fui subindo para o casco E eu consegui clicar no telefone da minha esposa Pedir para ela avisar a capitania dos portos A esposa de Silvio acionou o socorro imediatamente Ele ficou desesperado Porque eu entrasse em contato com a capitania Que o barco estava afundando Que fosse socorrê-los Porque assim eles iriam morrer Por causa da ressaca do mar A embarcação da marinha não alcançou o barco que afundou Silvio lembra que foi tudo muito rápido E que não deu tempo de abrir a balsa que fica no barco Para situações de emergência E nem mesmo pegar coletes salva-vidas Apareceu milagrosamente Eu acho que foi Deus Paletes boiando Próximo a gente A gente juntou seis paletes E a gente segurou na pontinha dos paletes Só para não afundar E aquilo ali manteve a gente nadando até a costa Até chegar à praia de Olinda Silvio e os cinco colegas de trabalho Nadaram cerca de cinco horas As escoriações pelo corpo Mostram o quanto Silvio lutou para sobreviver A gente veio engolindo água Engolindo água E se machucando A onda cobrindo a gente Um palete machucando a mão do outro Até chegar no rochedo Quando chegou no rochedo de Olinda A água jogou a gente lá Teve gente que bateu com a cabeça Outro com a costela Eu estou aqui machucado aqui na mão De acordo com Silvio O barco estava em bom estado E com manutenção em dia Ele acredita que foi mesmo a ressaca do mar Que provocou o naufrágio Foi aquelas ondas muito grandes Que eu não sei de onde é que veio aquelas ondas A onda que cobre o barco Eu não sei que onda são essas E vento muito forte Para a esposa de Silvio Que foi a primeira a saber do naufrágio Ele só está aqui hoje Por um milagre Eu acredito Acreditamos em milagre Eu estou feliz Porque a minha família se uniu Foi me buscar Não teve nenhuma baixa Ninguém morreu Aí a gente só pode contar Só a vitória